Paulo, vi sua live hoje sobre o dia 8 de janeiro, muito foda, aproveitando eu quero até falar com Paulo Figueiredo, Paulo, governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticou a proposta de reforma tributária, inclusive numa entrevista para a Folha de São Paulo, o governador de Goiás falou que a reforma tributária será prejudicial para o setor agrícola, Paulo Figueiredo. É, exatamente o que eu estava falando agora há um minuto atrás, o agro não foi ouvido nesse negócio, então olha que loucura, se trocar aqui o gerador de caracteres embaixo, vai ver o que a gente estava falando agora, que o agro empurra o país, vai bem, gera empregos, etc, etc, e o que acontece? Quem que foi ouvido? Não foi o agro. A quem que, aos interesses de quem essa reforma tributária atendeu? E com a sociedade, ou pelo menos com as forças que falam da sociedade, em uníssono, dizendo que a reforma tinha que ser aprovada. Então, se você não se articula para que sua voz seja ouvida, você vai ter os seus interesses suplantados pelos interesses daqueles que se articulam. Espera aí! Desculpa interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando, seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens pra sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado, e aí eles vão vencer. Ser empresário não é só fazer a sua indústria funcionar. Você tem também, principalmente quando você atinge um determinado tamanho, você tem que ter força pra fazer as suas ideias e os seus interesses, inclusive, de forma legítima, serem ouvidos pela opinião pública. Porque a opinião pública, obviamente, vai decidir, uma vez que seja informada. O problema é que hoje só um lado fala. E não vai ser só isso, não. No caso, por exemplo, do marco temporal das terras indígenas, a imprensa falou praticamente que sozinha, em direção à pauta radical de esquerda. E eu volto a dizer, esses são exemplos que são em relação a interesses comerciais, mas você que é empresário, você também é um indivíduo, você também tem preocupação com o país. E eu confesso a vocês, eu tive mais contato com o pessoal do Água, quando, na minha atividade jornalística, assim como o Nicos. E aí fui conhecendo esse Brasil e ficando impressionado com esse tipo de coisa, falando, caramba, como isso dá certo, como isso é bacana. E também ouvindo um pouco a opinião dessas pessoas. Não é à toa que o presidente Bolsonaro tem uma votação no campo, uma votação espetacular. Então essas pessoas têm valores, que são valores mais alinhados ao conservadorismo. Então não são só os interesses comerciais que elas têm que defender, tem também defender os interesses, seus interesses para o Brasil. Aliás, quando os interesses do Brasil conflitaram com os interesses comerciais, e eu falo isso com muito conforto pela minha carreira como empresário, tem que defender os interesses do Brasil. Então, no caso da reforma tributária, o próprio setor de serviço, que é muito fragmentado, acabou também tomando um baque. Reparem, quem se beneficiou com essa reforma? Quem foi que se beneficiou com essa reforma? Foram aquelas pessoas que exatamente controlam a fala, o discurso. Não adianta você ter um monte de deputado, que é teu amigão, poxa, aparece com você, não sei o que, você pega o telefone e fala com ele. E no final das contas, a sociedade não teve tempo sequer de discutir essa reforma tributária. Então foi aprovado tudo a toque de caixa e com uma votação espetacular. Porque vocês não conseguiram se articular. E há obrigação, eu lamento dizer, lamento clamar, há obrigação para que essa articulação seja feita. Eu tentei avisar. Desde 2020, eu venho gritando com todo o ar dos meus pulmões, como uma voz no deserto. O fim da América seria o fim do Brasil e do mundo como conhecemos. O fim seguiria o mesmo roteiro, quase que em uma versão dublada mal feita. E eles tentaram me calar a todo mundo. O equivalente a você sumir com o sujeito, é você retirar as redes sociais. Eu fui bloqueado, cancelado, caçado, perseguido, caluniado, demitido, exilado e asilado. Tudo para que você não tivesse acesso ao conhecimento que eu compartilho. Para que as pessoas de bem morressem de sede. Sede da verdade. Só que eu não vou parar. Na verdade, eu estou só começando. Estamos formando um grupo seleto de brasileiros que entendem o que está acontecendo e sabem o que ainda vai acontecer. Estão conscientes, preparados e que por isso vão ser a linha de frente para enfrentar esse futuro nefasto. É você, o cidadão preparado, livre da bolha da velha mídia, da manipulação dos algoritmos das Big Tech, da censura dos tiranos. Você é o maior pesadelo do sistema. Escute o seu chamado. Chegou a hora de você fazer parte desse grupo e ser uma fonte de luz em meio à escuridão que assola o Brasil. Vamos criar o nosso próprio sistema.